Agora, Levaldo Barbosa, você conversou com o presidente da Câmara, João Valencar. A Câmara Municipal de Teresina hoje estava muito vazia. Eu confundi a terça com a quarta, a quarta que tem a convenção, aliás, a sessão presencial, mas lá eu encontrei, João Elson, o gabinete do presidente João Valencar sendo higienizado lá, funcionários limpando tudo e tal. E lógico, aquilo é uma prática natural, né? Lídia, todos os gabinetes, todos limpos. Mas me chamou a atenção, ali, aquele, parecia uma brigada. Aí eu perguntei, presidente, o motivo, assim, nessa limpeza toda? Não, porque eu fiz uma bateria de exames para a Covid-19 e um deu positivo. Foi mesmo. Por isso, ele está já de quarentena, afastado dos trabalhos do Legislativo da capital e já tem até o substituto para a sessão de amanhã no plenário da Câmara Municipal de Teresina. Levaldo Barbosa, em tempo real. O uso da máscara ainda mais necessário para o presidente da Câmara Municipal de Teresina. Jeová Alencar foi submetido a bateria de exames para a Covid-19. Um deu positivo. Suficiente para Jeová Alencar iniciar quarentena com orientação médica. Eu fiz sete exames, apenas um deu positivo. O mesmo exame que deu positivo foi para São Paulo, deu negativo. Mas aí eu fiz o PCR, isso deve estar chegando amanhã. E também fiz outro ontem, deu também negativo. Mas mesmo assim, eu prefiro me recolher e trabalhar apenas de forma remotamente. Jeová Alencar já escalou até o sucessor para presidir a sessão presencial de amanhã na Câmara Municipal de Teresina. Temos sessão amanhã presencial e nós temos aí o vice-presidente, o major Paulo Roberto, ou então a vereadora Cida poderá estar amanhã comandando os trabalhos da casa. Ele, Levaldo Barbosa, positivo Covid-19, de sete exames, um, né? É, ele aguarda agora uma espécie de contraprova, não é, Lídia? Você até conversou também com o presidente Jeová Alencar, uma contraprova para ter realmente a certeza. Ele está assintomático, está, não sente nenhum sintoma. Mas com esse positivo ele vai fazer aí outra bateria de exames para saber se realmente tem algum indício de estar contaminado com a Covid-19. A Câmara Municipal, o João Alencar, que já tem sofrido bastante, né, com a Covid. O vereador Deolindo Moura, do PT, chegou aí para a UTI. E sofreu para se recuperar, para vencer a Covid. Agora, a vereadora Terezinha Medeiros, eu soube hoje também na imprensa, que ela testou positivo, né? Alguns suplentes já testaram também positivo, que circulam lá pela Câmara diariamente. Então, é complicada a situação do Letizia Gimbo da capital. É, não é brincadeira não. Lídia Brito, muitas baixas na Câmara em função dessa pandemia, né? E além dos vereadores, há também o caso de funcionários da Casa que testaram positivo naquela rodada de testes que foi realizada na semana de reabertura das sessões presenciais. Então, a Casa, ela exige aí um cuidado especial, né, pelo número de casos que tem se confirmado na Câmara, Joelson. Certo, Lídia Brito, quero agradecer a você, Lídia Brito. Mais informações no cidadeverde.com, no blog de Lídia Brito. Mais informações também com o Elivaldo Barbosa no cidadeverde.com, em tempo real. Obrigado, Lídia. Boa tarde para você. Elivaldo, amanhã nós nos encontramos às seis e meia da manhã no Acorda Piauí, Elivaldo. Conto com a sua audiência. Às seis e meia do Acorda Piauí, na rádio Cidade Verde. Aqui, depois, a partir do meio-dia, meio-dia em 15, meio-dia em 20, depois do Cidade Verde Esportes com Herbert Henrique, estaremos aqui à disposição, Joelson. Tá certo, Elivaldo. Até amanhã, Elivaldo Barbosa. Amanhã, às seis e meia da manhã, no Acorda Piauí, pela rádio Cidade Verde, jornalismo líder do rádio piauiense, eu e Elivaldo Barbosa fazendo lá o Acorda Piauí.